Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou fazer alguns gatilhos pra fazer isso aqui, ok? De diversos objetos aleatórios. Se você gostar desse vídeo, já vai deixando aquele like e se inscreva no canal pra gente chegar à marca de mil inscritos. Gratidão! Vamos começar nada mais, nada menos que o conta-cotas. Eu sei que vocês são. Vamos lá. 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 Eu vou ver mais isso, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Biscoito. Muito bom. Essas bolachas são muito bolas. Mas guarda. Tchau, tchau. 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 Isso aqui é bom hein, quem não gosta de jogar, vamos jogar com ele, vamos dar o código Eu acho ela eu trabalho Isso, isso, isso eu não dislike Vou tirar o bandido Eu vou tirar batons Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí